Esse cheiro de carniça vem sempre com o vento. Tem algo de podro por aqui. Andei vendo uma mulher índia. Um espírito que às vezes eu vejo quando eu olho pra Marlene. Eu sempre soube que essa casa escondia segredos. Essa cidade, essa cidade abandonada por Deus e pelos homens, em um cemitério Sanápolis. Os vivos pedem vingança. Os mortos, minerais e vegetais, pedem vingança. É hora do protesto geral. É hora dos voos destruidores. É hora das barricadas, dos fuzilamentos. Miséria de todos os países. Uní-vos.